Olá, eu sou Kim Yuna. Olá, meu nome é Yuna Kim, autora do livro Aprendendo Hangul. Vamos continuar a revisão da unidade 7 do Aprendendo Hangul Básico 1. Se vocês acompanharem comigo na página 82, tem o horário de 1h até as 2h, certo? Como vocês já viram isso na aula da unidade 7 junto comigo das 1h até as 2h e em seguida vocês fizeram em casa das 2h até as 3h da tarde, nós vamos agora fazer na revisão das 3h às 4h. Então, vamos ler 3h e 1min, 3h e 2min. E aí, espero que nas próximas semanas, pelo menos uma vez por semana, vocês possam praticar com horário diferente. Então, vamos lá? Acompanhem comigo, vocês já viram a página 82 e 83. Eu vou ler uma vez, se você quiser pode ouvir e depois na segunda vez repetir junto comigo. Tudo bem? Vamos começar? Vamos começar, então, por 3h. Vocês vão ver junto comigo, vai aparecer na talinha o horário, o numeral e a parte escrita. Vamos lá? 3h, 3h. 3h, 3h, 3h. 31分 3.22分 3.22分 3.03分 3.03分 3.04分 3.04分 3.05分 3.05分 3시 6분 3시 7분 3시 8분 3시 9분 3시 10분 3시 11분 3시 12분 3시 13분 3시 14분 3시 15분 3시 16분 3시 17분 3시 18분 3시 19분 3시 20분 3시 21분 3시 21분 3시 22분 3시 23분 3시 23분 3시 23분 3시 24분 3시 24분 3시 25분 3시 25분 3.26 3.26 3.27 3.27 3.28 3.28 3.29 3.29 3.30 3.30 3.31 3.32 3.33 3.33 3.34 3.35 3.35 3.36 3.37 3.37 3.37 3.38 3.38 3.39 3.39 3.40 3.40 3.40 3.41 3.41 3.42 3.42 3.42 3.43 3.43 3.43 3.44 3.44 3.45 3.45 3.45 3.45 3.47 3.47 3.48 3.48 3.49 3.49 3.49 3.50 3.50 3h51 3h52 3h53 3h54 3h55 3h55 3h56 3h57 3h58 3h59 4h 4h 5h Gostaram da revisão de hoje? É sempre bom estar revisando. Espero que vocês possam revisar pelo menos um horário por semana, assim como nós fizemos hoje. Então, espero que vocês curtam aqui abaixo do vídeo e continuem acompanhando as próximas revisões. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.